Presidente, presidente do conselho, aí o Jauri me ligou umas duas vezes pra mim ver se conseguia algum nome pra presidente do conselho e a gente sempre troca ideia, entendeu? Vai trocando ideia, surgem inúmeros nomes, né? Mas eu numa reunião com alguns empresários, mais antigos do esportivo, e eu me considero uma pessoa que já desde 69 do esportivo e conheço toda, trabalhei de lá pra cá até hoje, conheço todos aqueles que participaram e tiveram a sua história, porque sem história não existe. O jogador lá dentro de campo faz a história e o esportivo só existe porque existia equipes boas, não existia. E existiu até hoje o que tinha gente que trabalhava lá fora de campo, presidentes, diretores, honestos e trabalhadores. Então, uma das pessoas que eu falei na câmara ontem, que tá na vez dele, eu tô fazendo o posto. Por quê? Porque faleceu, que tava na frente dele o seu... Pedro Morbini? Pedro Morbini, que era o patrono. Depois viria o Idalina Fazolo, Enio Fazolo, e aí faleceram também. E deram toda a sua história no esportivo. O próprio Silvio Miguelão, que vocês acompanharam muito dele, também faleceu. Então, aqui a gente pode contar, até ontem me emocionei um pouquinho, porque eu não fiquei sabendo da morte do seu Orlando Tomeiro. Foi zagueiro desportivo na década de 60 e pouco. Esse eu não tive o prazer de conhecer. Não faz tempo que ele faleceu? Acho que foi esse fim de semana aí, na feriado. Uns 15 dias, mais ou menos, por aí. Talvez menos. Foi quinta até o passado. Quinta e o passado. Quinta e o passado. E eu também não fiquei sabendo, era só, né? Talvez nem a direção desportivo sabia que ele foi jogador. Pode ser até que tenha mandado uma bandeira lá, o cara foi, além de jogador, foi diretor desportivo. Então, são essas coisas que, muitas vezes, o Luiz Seu Todeskin também, foi na diretoria de esportivo, faleceu, acho que também, esse fim de semana. Então, inúmeras pessoas já foram, né? Que trabalharam, que deram a sua história para o esportivo. E aí, eu estava vendo pela hierarquia, viria o Dorvalino Pozzi. E é ele que seria a pessoa. E eu assino embaixo, sabe por quê? Eu não sou ninguém para assinar embaixo, mas eu sei a história dessa pessoa pelo esportivo. O que ele fez com a empresa, o que ele fez com a comunidade, na época de 70 para até 85, 90, até que ele estava com uma saúde até boa. Entendeu? Mas ele sempre trabalhou, se ligou esportivo, ele reunia o pessoal, Ademar de Gaspe, Leme Zanês, Couturico Vani. Então, ele pegava todos os armes, Osmar Milhavá, que pegava todos os empresários, chegava em janeiro, ele passava as empresas e dizia assim, ó. Naquelas épocas, ele dizia assim, irmão, tem 50 mil por mês das empresas. Daí você gastava bem menos. E até aqui vocês podem gastar. Depois, o que vocês gastar mais, o seu recado, né? Mas eles, todos, eles faziam... Trabalhavam com os pés no chão. Primeiro faziam, dava o orçamento para os caras administraram. É o que estou pedindo hoje. Então, comece com o patrono, nós temos que se mexer, né? Depois... Já estamos atrasados. Estamos atrasados. Depois vamos atrás do presidente do conselho e o vice. E depois, daí, a virtude esportiva. Mas eu acho que teria que escolher logo mesmo, sabe por quê? Eu estava pensando, porque aí você tem tempo até dezembro de você vender 1.500 cadeiras, né? Arrecadar sócio, passar as empresas e já saber para dezembro quanto é que você tem para gastar. Aí sim, você vai saber o que você pode contratar. Agora, não fazer bobagem, né? Não fazer loucura. Buscar pessoas que não conhecem o futebol lá fora do país ou fora do Estado, entendeu? Não dá para tomar essas decisões, porque aí é botar dinheiro fora, né? Então, chega de fazer essas barbaridades, porque nós temos bastante gente aqui em Bento que é qualificada e sabe trabalhar. É o que está fazendo o Grêmio. É o que está fazendo o Internacional com pessoas, gente, ex-jogadores. O que está fazendo o Juventude. O Caxias agora reformulou todo o plantelho e continua lá na Lanterna. Contratou o treinador, buscou o jogador de tudo que é lado, não conhece. Está aí de novo, está na segunda divisão da Série C. É o nosso campeonato caúcho. E nós temos que investir na base, pelo menos. A nossa base, na época de 70 até 80, nós tínhamos o Raquete, tínhamos o Jânio, tínhamos o Toninho Fronza, tínhamos o Celso Feito Verde do Grêmio com 18 anos, o João Carlos, que ficaram aí 10 anos, tínhamos o Toninho Ferreto, tínhamos o Daio, tínhamos o Edson Girard, tínhamos o Silvio, tínhamos o Massafra, tínhamos o Massafra, tínhamos o Massafra que, além daqueles caras que vieram de fora, tínhamos o 3-4 de Bento. Tínhamos a raiz em Bento, que aí nós queríamos vencer. Hoje, se eu pedir para ti, que é o time que subiu há dois anos atrás no esportivo, eu quero que tu me dê dois nomes, uma vez se te lembra. Dois anos, de Bento? Não, não, do time, se te lembra do time. Não lembra, né? O Itigle? Só, mas quem? O Fábio. Mas é difícil, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Mas se tu perguntar na cidade quem era aquele time de 70 que subiu, eles ainda falam até hoje, Paulo Raul e Rui, né? É verdade, é verdade. Naquele ano de 79, nós fomos vice-campeão, a meia cancha era quem? Celso Freita, Dilso, Zico e Luiz Freire. Olha só, isso que tinha o Toninho Frons ainda, tinha o Dilvar, olha, e João Carlos Rubens. José. Raquete. Raquete. Eu já nem falo tanto assim em cima de nomes, né, de tanta expressão, mas jogadores da cidade, né? Não é de sugerar de o próprio Silvio, Pessalho, o Kidão, né? O Gilmara. Tem vários jogadores. Depois veio, Arius, teve o Renato, teve o Caio. Teve, a gente, né? Mas eu tô falando assim, o que sempre, o que tá faltando no esportivo é o que sempre teve antes, aquela coisa assim, aquele elo que tinha com a cidade. E o esportivo trazia jogadores pontuais, ó, por ser no centro-alvante não tem, nós não fizemos, então vai lá atrás no centro-alvante. Preciso do meia, vai lá atrás do meia. Porque hoje, tu não vê mais o Toninho Ferreto, o Toninho Fros, hoje o Toninho Ferreto, hoje seria craque. Claro. Se jogasse hoje. Todos, todos. Não, o Celso Freitas jogaria em qualquer time. Não estaria um deles aqui, né? Não estaria um deles aqui. Claro, com todo respeito, os relâmpicos são batalhadores, só que depois o negro vão abandonando, aí deixa só ele sozinho. Aí ele vai ligando pra um, pra outro, pra ajudar ele. Mas não adianta ir lá fazer reunião só com os caras e não resolver. Tem que ir lá pra trabalhar, se é bem lá ficar sentado, pra... Então não pega. Se é só botar o nome e não ajudar, não pega. Se é que ir lá pra querer dar entrevista, pra querer aparecer, larga, não vai, dá lugar pra outro. Entendeu? Agora o Zelame é um herói, entendeu? Um cara que gosta de esportivo, trabalhador, ele anda, dá cara pra bater, vai nas prefeituras, vai na câmara, vai nas empresas. Só, claro, sozinho não dá. Uma direção não é de uma pessoa só. Tem que ser no mínimo mais de dez pessoas. Mas que ajudem, que ajudem. Tem que buscar, tem que trabalhar, fazer a base. Agora tem as categorias até os dezessete, mas depois dos dezessete vai aonde? Tem que ter a outra categoria. Tem que ter. Senão não adianta tu investir até os dezessete, não sai ninguém. Tu vai dar pronto pra ali já levar. Aí termina agora. Não, chega no fim do ano, termina, e aí vai pra onde? Vai trabalhar. É um serviço nas empresas. Não, vai ter algum que vai ganhar embora. Não, vai ter algum que larga por causa disso. Tem que ter outra sequência, pra depois chegar nos vinte e aí botar no profissional. Agora, claro, a torcida, que nem o senhor falou, o time não tá bem. Não tá bem, claro, não tem dinheiro. É difícil, né? Hoje, sem dinheiro, não se faz time. A outra coisa, se não ganhar, o pessoal não vai pra campo. Tá aí o Internacional empatou com o Palmeiras lá. Agora, já estavam criticando o treinador, que tá ganhando tudo. Já tá quase na final da Libertadores. Mas um jogo só, já começaram a criticar. Aí botaram, o Grêmio botou o Roger, empatou a primeira, ganhou a segunda. Aí a imprensa de Porto Alegre, em desar o homem. Aí já perdeu agora lá. Aí o cara já inventou, que botou... É difícil, entendeu? A gente sabe que a gente tá nesse meio, é difícil. Porque o torcedor, ele quer resultado. Ele não quer saber se tá com a situação atrasada. Os times, esses times grandes, todos eles aí, estão tudo com três, quatro meses de salário atrasado. Menos o Flamengo. Flamengo foi perdoado. Todos eles, a não ser no Centro Nacional, mas o resto tá tudo atrasado. A verdade tem que ser dita, né? Vocês viram o estouro que tá dando aí. Mas, imagina então nós no interior aqui. O que sobra pra nós aqui? Se, nós estávamos falando, o esportivo tá na B, né? A primeira divisão, tá aqui o Reis, que acompanha o Gauchão. Quantos torcedores dá São José e Aiboré? Só tem um time hoje no Gauchão. Só o Brasil de Pelotas. Só o Brasil de Pelotas faz torcida. E o São Paulo de Lugrande também. É, agora, esse ano. Mas se não, não vai ninguém. Vai dar Aiboré e Novo Hamburgo, não dá ninguém. Novo Hamburgo e Lajardo, não dá ninguém. Não vai, o pessoal não vai. Ah, o estádio aqui é longe? É longe pra todos. Mas os caras vai mil, aí chega domingo. Não é o estádio do Novo Hamburgo? Sim. Esse aqui do esportivo é pertinho. É no centro, lá está perto deles. Mas aí eu vejo no domingo aqui mil pessoas indo a Porto Alegre. Sim, vai. O estádio, o Raquete, claro, que ficasse na montanha, se tivesse feito mais estrutura, era outra coisa. Era melhor. Mas aí terminou. Não tem, é lá que tem que ser e pronto. E outra coisa, as pessoas não entendem assim, aquele estádio vai começar a se tornar mais viável. Por quê? Porque começam a fazer edifícios no entorno do estádio. Antes era só empresa. Já está se tornando um bairro com mais residência. Então aí vai começar a melhorar também. O que o esportivo tem que fazer? O esportivo tem que chamar o povo. O esportivo tem que ser um pouco mais humilde. Ele tem que abrir as portas. Tem que descer do pedestal. Tem que descer do pedestal. Tem que oportunizar o Leonir como exemplo. Daqui a pouco tem meias boas para trazer para isso. Agora são fechadas as portas. E o departamento de marco, onde é que anda? Tem que abrir o estádio para o pessoal caminhar lá, para dar vida para o estádio. Não ficar fechado lá seis meses e estar deteriorando todo o estádio. Dá vida, chama o pessoal para fazer caminhada. O pessoal que vai lá na faculdade caminhar, que vai lá na Fena Vinho, que usa o esportivo para caminhar. Tem estacionamento. Tem estacionamento, tem tudo. Tem segurança. Ah, no portão ali, no estacionamento. Correto. Tem que dar vida para o esportivo. E dá de prender o suco depois. Depois não. Tem um matinho, já faz um churrasqueiro lá, para os caras comerem um churrasquinho no meio dia. Vamos lá. Claro, estava na hora. Tem um dinheiro que faz aí há três, quatro anos atrás, ainda que veio um dinheiro do Federal, que tem que buscar para terminar o estádio suplementar. Até hoje não terminaram. Claro, tem que buscar. Ninguém quer ir buscar. É difícil. Ah, claro que é difícil, né? Agora pegar as mão beijadas. E esse dinheiro não corre o risco de evaporar? Não, não. Tem que buscar nas empresas. Ah, captação. Captação. O próprio ginásio, né? Sim. Vai ter a justiça. 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 E aí